Aqui na loja nós temos uma pegada italiana e trouxemos para vocês do clássico ao moderno. Aqui nós temos as pratarias que são peças que passam de geração para geração agregando um valor sentimental. Trouxemos desde a decoração até peças para o dia a dia com requinte e luxo. Na nossa parte mais moderna da loja nós trouxemos peças em cerâmicas que remetem à Itália, Sicília. São peças pintadas à mão, exclusivas e também que trazem um pouco do aconchego, do requinte e luxo para a sua área gourmet, a sua área de sala de estar e outros ambientes. Música 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 Música